Eu tenho uma sonora, pra mim vai ser Eu tenho uma sonora, pra mim vai ser Eu tenho uma sonora, pra mim vai ser Eu tenho uma sonora O que é boa galera que se bateu pra mim Parece que ele roubou o atuação Amém Dê aqui direi da Amém Origomodesso Christi Dê aqui direi da Amém O em Joãoavo Acompanha 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 No eye Bale 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 E Acompanha Damasco Bale Boa Galgau Minha Em rendre Vancay Aku Acompanha Minha Anjale I Eu acho que ele é um initho. Eu acho que ele tem uma camada e eu não sei. Eu não sei. Eu não sei aqui, amigo. Eu sei que ele tem o que ele tem. Eu não sei. Eu não sei. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? então eu FIM, a G.I.I., O Coli e o P.S.I.E., no Elo, vêm o D.O.B.S., e o P.S.I., o Sil, o G.I., o Col, a D.O.B., e esse algo, à Verde, do Com caiu, que é o Col, a D.O.B., e o P, S.I., G.I., G.I., o C.I., o C.I.I., o C.I.I.O.B.S., o C.I.I.S. o C.I.I.M.S. É por isso que o homem não quer nãoamar. O homem que quer dizer aquelas que o homem não quer dizer algo. Fata. O homem é que tem ninguém quer dizer a ninguém. Ele não quer dizer a ninguém. Você não quer dizer algo. Você nunca quer dizer a ninguém. Não é me para dizer nada, como é isso. a minha as성umbra que é difícil ver a mim é de dar uma maneira de usar não é porque eu não acredito moça foi o que será? oi 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 o 321 oi 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 tigers e soimbe o que Schönbe A detail O depredador serão O de no emphas e aí e aí e aí e aí Muito obrigado! Nota ou é a Nilfoss aqui ... Eu sou opar do transporte Ensinais assim que é de casa E estou me derrindo Ma que é a novidade E isso é seu espírito Quanto é um batel Brain Desculpe a selfogida Não torta no Senhor Se você não pode virar lá, nasciações, e apenas o que a gente vai passar lá ali. Você pode passar pelo poder, mas você não vai passar lá aí em cima. A gente vai passar aqui para cima. Agora você vai passar por aqui. Mas vamos? Nós vamos botar aqui. Nós vamos ficar com um baixo aqui. Nós vamos passar aqui mesmo a minha cabeça por aqui. Mas não vamos ficar. Vamos ficar com um exato. E eu sou um guarda, que só para que ele vá quando alguém acorde de um sessão, onde aquele acorde de um pé cobalbirem, e ele abriu. E eu sou o colômbale. E eu sou o colômbale, e eu sou o colômbale, e eu sou o colômbale, e eu sou o colômbale. O colômbalei e eu te engoanos com tanta lстрой. Sapé que o colômbale fosse o colômbale, e eu sou o colômbale. E eu sou o colômbale do cujo colômbale do citty. Eu roubando agora 55. E eu sou o colômbale do cujo colômbale do cinto. E eu sou o colômbale do cinto. E eu sou o colômbale do meu decente, settings khitoras tra Wrestle. Eu sou o colômer e do meu decente. Eu sou o colômbale do go..! E caiende com toda este. Eu sou o colômbБ. Eu sou o colômb牛one, estava no rosalmão, o brilhão foi, lá pra ver o bolapada, lá pua a barulha a mixtapara e dizimulará. Isso, o brilhão de lancheu, e aí o brilhão, a pua a parter a banheira lá com o brilhão, tem a me só você, tá? E aí o brilhão foi o brilhão de um risco, aliá, mas é isso, é isso? Se não é caralho, não tem um ato de novo, tem uma fantasia Como é que a gente não tem um ato de hoje Mas o que é que é? Não, não tem um ato de novo Não tem um ato de novo, não tem um ato de novo E aí eu pergunto, o meu pai já, ele é mais boa boa a todos. Seu garoto de um homem, está aqui no domingo. Saí para ele o domingo, a filha com o dali. Ele é daí que se o garoto Gabriele, ele está no domingo. Me aboto no meu pai, ele está no pai. Faz sua rotulinha e ele eu botar pastou no seu suarejo na parte. Faz sua rotulinha e ele tem o mamãe o bero e ele precisa. E agora, para conhecer, se inscreva no canal. e mudou por mim!!! ae não dá para pensar da nossa coragem não é o seu melhor o melhor agora agora o outro vai a palavra e a data seu lindo o melhor o melhor o melhor ae é uma liga Black Imerge é nada Cекторni eforabram Foi séguera 25 horas Sou um homem Дж 1700 Qualquer Fondosarki Ou nacer Gav Rouba Souunächst Soumanger Tag Ocon Ad TP Geral Digo No BIM a gente não pode olhar o pé o abe, mas esse galho apeturipelo e ele continua pede ele cita o peito atleta, ele clima disa o dia o abeno no dia. Eu tenho certeza que tu acordei ao mundo da gang a vida de ninguém. O maluco me envia em cima porque ia te ouvir a um bisone. Mas o boteiro ia te ouvir, não, 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 não. Mas você não escolheria mas não se ela ainda não. Você não me envia que eu não venha. Eu se Conconconconconcei. Eu nunca escolhi tão maluco, mas ele não foi sem isso como aquele maluco. Por que? Então? Porque... você não pode me ajudar a se mudar o que eu tenho dia a gente vai chegar o ero da ferha o ero da ferha en dee a leira de p y' خam e o ero da ferha e o ero da ferha e o ero da ferha É só 22 Eu não sei se você está falando Eu não sei se você está falando Eu vou te ler bem Eu fiz o pior Eu vou te ler É uma coisa que eu estou mostrando O papapô a gente sabe que é de barriga Eu nunca sou um bairro Eu nunca sou bairro Eu nunca não sei o que é de pedaço Não entendi minha回 юto por e está acabando protegido Eu queparkou Colégio tu tenho que ver Vá queite no canto o Simon Bode meu Vou passar ela só segunda 725 o OLACide F1 CM Inoculti OV Q OV seit os T O peitinho... O peitinho todo o que é bloqueado Para cobrir o cobre seu dono que é uma cabina sua vela No tiro no leão que a espécie O que o malé do parado é sobre minha mãe Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não Amém. Ai 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 ilanor o ano Eu adoro a dama e eu não vou me Se não, se vai ouvir a nossa e passa a se fome É um bocassalão ali E agora eu não vou me mandar um galco O galco, o galco? O galco? O galco é? Se a gente ou não A sua mão de um bóxico Não vou me mandar o seu sangue Não vou me mandar com o sangue E aqui Eu meu becoi E de isso depois Ah, eu becoi Destin! Ela está ficando coberaceada. Ela não ri twin, ela perdeu! Quando ia quem teve, ela deve voar. O gar choosing fica com umbaar teatro. na verdade a verdade é decodido na verdade a verdade é o que a gente não consegue vida de uma e o dinheiro a todo o pagu com a todo o dinheiro por toda a séção a verdade o barca o barco o barco O que é nosso amigo? Não é minha ajuda? Você não te matou? Aí você inspiring. Eu não gostava. Eu ia me ouvir. O amigo? O amigo? O amigo? O amigo? O amigo? O irmão? E aí? Que é o teu papo? Você vai se ver com a puta? Você vai ficar de novo? Aí, eu vou falar, eu vou ficar de novo. Eu sei que você vai ficar de novo. Eu vou ficar de novo. Eu vou ficar de novo, eu vou ficar de novo. Eu vou ficar de novo, eu vou ficar de novo. Eu vou ficar de novo. Eu vou ficar de novo, eu vou ficar de novo. 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 O Senhor! O Senhor quando te maisve sozinha irem cadê! A história de verdade... O Senhor! A história de Deus... O Senhor! O Senhor! O Senhor! O Senhor! Ele chegou lá no meu sonho! O Senhor! O Senhor! O Senhor! o senhor tem uma boquinha o senhor tem uma receita que não sei se o senhor tem uma receita o senhor tem uma receita com esse senhor o senhor e o senhor vai fazer assim vai conseguir o senhor vai vai fazer assim vai fazer assim vai dizer que E aí agora, vou segurar... Vamos acabar com o outro prazer. Olha isso. Vamos fazer assim... Olha o dedo... Olha o dedo... Olha o dedo... Olha o dedo mais rápido... Olha o dedo mais rápido... O dedo mais rápido... Então vamos ali. Tanto contra ele. Tanto na sábana! Tanto se vai se efeito. Ah, ah! O que vai! Nós só aprendi a ticácoa... Mófão! Eu não posso garantir se ele tem que morrer o banho, mas... Poguei o trago comigo que está no armoço e no início de brincar que você não se torne. E aqui no início era o que eu acho que isso é! E que a pessoa? Que você pode ir à minha filha do senhor Logo? Para! Um março é bom e não sei lá! Eu que o detalhe até bom e eu isso nas bombas. Não vai, não vai, não vai, não vai! Para a minha filha se juntou. E para o meu pétano? E para o meu pétano? E para o meu pétano? Bombera, bombera Bombera a esquerda Bombera a pata E o mundo velha O mundo velha O mundo de legdio Tô goingando a ter tirado Tô teen aqui E por boa Buồniceu a secar a lei E a minha vida E a minha vida A minha vida E a sua vida Queria Esse tem aí De uma matéria Sônia Vou E se eu pudesse olhar e fazer esse carinho, o dar o dar, 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 o dar Gê buscando os pontos de alta... A grandeza... Isso é assim... Assim... Isso é um grande grande grande... Mas o que você me deus... Porque ele não tem que fazer isso é poderoso. E o que ele está mais fácil... Ele não tem que fazer isso. E o que vocês querem passar? Então... É um nervoso , é um nervoso e bom Eu não estou jogando , não é um nervoso Eu não preciso, eu já não sei Que é um nervoso de uma pessoa assim Eu não posso só se eu não sou assim Eu não devo usar o nervoso eu não posso fazer o nervoso É um nervoso É um nervoso eu não preciso Não, 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 não. E ele tá lá fora! Ele tá malhô. Ele tá malhô! Que? Acorda fiel dele. Bem, ele tá aqui. Bom! Olha que ele tá aqui! É! Aí ele tá bonhado! Cara, não existe o nosso trabalho! Nossa senhora! Agora tá! Não éSure o nosso trabalho, ó Então ele disse que ele falou o irmão que nunca foi. Eu morriu o mente do dia. Ele disse que ele ia falar de Deus. Ele disse o meu irmão que não seja humano. Ele disse que ele disse que ele tinha sido machucado. Ele disse que ele tinha sido uma infância com a mulher. Ele disse que ele disse que ele tinha empezado a ter a virar. E aí, foi o que foi mentira e eu me leio que foi Papa? Ahhhh... Na praia, eu sou bem! Na praia, eu sei essa, eu... E aí, foi o que? Tää, vamos lá, veio aqui nós. E aí, vai lá, vai lá. Ahnã... Ahnã... E aí, mas... E aí... E aí, eu não pinga tisipa e oi nós vamos resolver e ir... E aí, eu dei... Eu vou ali todo dia e olibar para ver... Quê é... Não dá tudo certo, não dá pra fazer o próximo. Não dá tudo certo, não dá pra fazer o próximo. Meus, mas eu vou esquecer que em Deus não quer seguir o próximo. Para fazer o próximo próximo, ele vai separar o próximo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.